É brilhante muito minha Bebe caseira, ela que é queen Ela tá se rebolando, essa tudo tá pra mim Já se pediu, eu te levo pra Paris Eu não tenho muito mais de facilito Ela quer sorrir, então sente pra mim Eu chapa, não bebo doidinho Ela que é picando, esse eu verdinho Tudo que ela quer é voltar ao meu dia Com nós não existe falha Toda minha multiscada Toda minha multiscada